Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje falaremos de futebol aqui no canal Sim, você não está louco, você lê no título a vez que Mikael Schumacher foi jogador de futebol Contaremos como Mikael Schumacher chegou a jogar futebol de forma séria, cara, e um time e tudo mais Além de contar toda a sua história e relação com o futebol, e esse vídeo se encaixa legal nesse clima de Eurocopa na Alemanha Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo Primeiramente temos que falar o seguinte, Mikael Schumacher era um grande fã de futebol, torcedor do Colônia Quando o pequeno, além do automobilismo, ele amava futebol, inclusive mentia, minichume mentiroso Mentiroso! Que era sobrinho do goleiro Tony Schumacher que disputou as Copas 82 e 86 pela Alemanha Mas que canalho, hein? E óbvio, ele não tinha parentesco Inclusive o Tony Schumacher era um dos ídolos dele Só que tem aquela coisa, gostar de futebol, vários pilotos gostam A gente vê aí, Max Verstappen dizendo que torce para o Vasco e tal Inclusive vários pilotos, seja em ações, jogos beneficentes, mostram todo o seu talento Com exceção de alguns, como o Fernando Alonso, que realmente sabe rugar ele futebol Mas Mikael Schumacher sabia tratar muito bem a bola, não era bagre Nós sabemos o que foi o Schumacher nas pistas, Zepta campeão, maior vencedor da Fórmula 1 por muito tempo Dominante em sua era, o cara dos anos 90 e 2000 E fora delas, além de ser um maluco em trabalhar Achar outras atividades e tals, como pilotar motos após a primeira aposentadoria Ele sempre arrumava um tempo para bater uma bolinha Ele conta que ainda cedo descobriu que não tinha talento para ser jogador Por isso, não seguiu o caminho de tentar ser um jogador profissional Mas com seu sucesso nas pistas, ele começou a ser convidado para jogos beneficentes E ele, obviamente, não perderia a oportunidade Ele já era visto em jogos desse tipo desde os anos 90, principalmente na Alemanha Fazia parte daqueles joguinhos dos pilotos que aconteciam sempre em Mônaco Que, né, ele era dos melhores E nisso conseguimos achar algumas de suas performances desses jogos Como em 2003, que no estádio do Bessa, em Portugal Num jogo dos Amigos do Figo contra o time da Unicef Ele brilhou Tem os highlights dele nesse jogo aqui mesmo no YouTube Já cheguei a postar no Twitter, me sigam lá, arroba kevinicholospf1 Tô deixando pra sair, mas cara, assim, ele jogava bola, hein? Ele jogava bem É só tapa Jogando mais aberto, qualidade no passe, visão de jogo Ele tava bem sério Inclusive, tivemos uma das duplas mais fatais que o futebol já viu A dupla Chuleta Schumacher e Pauleta Isso porque Schumacher deu duas assistências para dois gols do português Pauleta Onde o jogo terminou 5x5 E detalhe, o Schumacher jogou no time azul no primeiro tempo E ele tava ganhando de 3x2 Ele tava jogando no time branco no segundo tempo E o jogo terminou empatado Ou seja, ganhou os dois tempos Ele é vitorioso Ele é ganhador Vitorioso E tinha os caras fracos nesse jogo Como Zidane Ronaldo Fenômeno Ierro Raul Figo Vanister Roy Blank Buffon Uma porrada de craques E tava lá o Schumi Brincando Na despedida de Mikael Bala aqui em 2013 Quem tava lá como convidado? Mikael Schumacher Num jogo em Imola em 2004 Em homenagem aos 10 anos da morte de Senna Ele tava lá enfrentando caras como Dunga Jorginho Leonardo Tafarel Inclusive participou de partidinhas aqui no Braza Em 2013 ele estava lá na Vila Belmiro em um jogo beneficente Enfrentando caras do time do Santos como Diego e Robinho Inclusive, eis a foto de Diego Ribas e Mikael Schumacher com a camisa do Criança Esperança Naquele jogo Schumacher fez gol de pênalti Isso depois de encher o bucho de feijoada Agora eu tô aliviado Onde naquele ano outros pilotos fizeram outras atividades no Brasil Verstappen e Weber jogaram tênis Montoya foi no kart E o Trulli e o Alonso foram confiscados pelos Correios em Curitiba Em 2001 jogou no Maracanã com caras como Ronaldo e Zico E deu essa assistência aí para o gol de Ronaldo Fenômeno E ainda cravou de pênalti também Três anos depois enfrentou o Palmeiras no antigo Palestra Itália Onde mandou uma bola na trave, tomou caneta E fez mais um de pênalti Ó o penáquer aí Mas calma, Rubens Barrichello fez gol nesse jogo Vão Brasil! Toma essa, assume o Rubinho fez gol com bola rolando e tu não Teve óbvio outras partidas e todos esses encontros geraram grandes fotos Como Schumacher com a camisa no Vasco Schumacher ao lado de Aécio Neves e Didimon Koko nos acertos do O Quer dizer, quer dizer, doutor Renato Aragão, tá? Peço perdão E além de tudo, Schumacher participou de treinamentos com equipes profissionais mesmo Em 2013, ele fez treinos de pré-temporada com a Juventus da Itália A Juve mesmo Chegou a treinar com o time do coração, o Colônia Treinou com o Kaiser Slautern Iria até treinar com o Manchester United Porém, não foi possível, pois ele quebrou a perna no GP da Inglaterra de 99 Mas aí chegamos no ponto Kevin, quando que ele virou jogador de futebol? Então, vamos para o assunto de fato Tive que enrolar bastante o vídeo, sabe como é? Pô, encheção de linguiça Michael Schumacher se aposentou em 2006 Mas ali, por aquelas bandas, ele já estava jogando futebol de verdade Pelo FC Ex-Chan da terceira divisão da Suíça Eu não tô brincando Você tá falando sério? Time esse que era amador, mas fazia parte da pirâmide do futebol suíço Infelizmente, não achei estatísticas, dados Mas se tu for, por exemplo, no site Ogol Tá lá, Michael Schumacher, jogador do Ex-Chan Tem fotos dele jogando pelo Ex-Chan em mais de uma temporada Lá, ele jogava como um cara mais à frente Muitas vezes atacante e metia seus gols Para o nível da terceira divisão da Suíça, ele se encaixava legal E segundo o português Paulo Weiss, que jogava junto com ele O Schumacher era só mais um, sem privilégios nem nada Quer dizer, quase isso Porque como ele tinha muitos compromissos com a Ferrari, mesmo aposentado Muitas vezes ele não podia treinar, jogar de fato Ainda assim, ajudou Inclusive, tivemos a manchete do Globo Esporte em 2007 dizendo o seguinte Schumacher faz gol na luta contra o rebaixamento E nesse jogo específico, ele marcou e eles venceram por 3x2 Schumacher ficou alegre e tal, Zé Vitória E você também pode ficar alegre com as camisetas da Paloc BR A Paloc BR é parceira aqui no canal com camisetas de Fórmula 1 para você, meu caro Tem de vários pilotos, tem do Verstappen, tem do Hamilton, tem do Magnussen Tem do Joe, tem do Sargent Enfim, muita variedade, muitas estampas de vários tipos Pilotos clássicos, variedades e tem até moletom Então usando o cupom primeira fila você ganha 10% off mais frete grátis Para todo o Brasil que ainda está aparecendo aqui na tela E os links estarão na descrição e no comentário fixado, beleza? Está tudo aqui embaixo Então é isso, compra na Paloc BR Ei! Prosseguindo com o vídeo então Segundo o que falava, o Schumacher era um jogador inteligente, dedicado Que não fazia cagada em campo E era bom para o Eixxan Porém, ele não ficou muito mais tempo lá E após a ida para a Mercedes, nem voltou para o Eixxan Só que está lá na história Michael Schumacher fez parte de um time de futebol de verdade Que integra o futebol suíço Foi importante e acho que salvou o Eixxan na queda E outra coisa que eu esqueci de falar é que ele não jogou só pelo Eixxan Vila, vê mais! Como pelo FC Schen Albon Também da Suíça de 97 a 2000 Mas depois ele foi para o Eixxan acompanhar o técnico que também mudou de time Mas essa é a história de Michael Schumacher como jogador de futebol As informações não são muitas Tentei pegar o que eu consegui Não achei dados do Eixxan nessa época É sério, não achei Não consigo ler nada Só que além disso, Schumacher teve outros envolvimentos com futebol Como, por exemplo, participar do sorteio das eliminatórias europeias para a Copa de 2006 Falando em Copa de 2006, lá estava ele prestigiando o belíssimo Alemanha e Portugal Pela disputa do terceiro lugar Que coisa horrorosa! E nada melhor do que o envolvimento dele com simplesmente Pelé Que entregou o troféu de vencedor para ele em 2000 Fez uma homenagem para ele que estava se aposentando em 2006 E o Pelé esquece de dar a bandeirada para ele em 2002 Nem tudo é perfeito, né? Vai passar, Pelé! Olha lá que ele vai passar! Mas tá aí, acho que ficou legal esse vídeo aí do Michael Schumacher, jogador de futebol Porque sim, isso aconteceu É isso, gente! Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera Não se esqueça de me seguir no Instagram Arrubaprimeirafilafil, de entrar no nosso Discord E me seguir lá no Twitter Barra X Arrubakeveniclosperfil Tudo na descrição Obrigado também aos membros que estão aparecendo aqui Cara, valeu demais a todos os membros que ajudam este canal Cara, se quiser virar um, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo E quem não quiser, tá suave Manda sugestões nos comentários É isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não se esqueçam do Pornar com o BR Comentário fixado e descrição É lá, estamos juntos Falou!